O nome do meu sócio, o nome do meu sócio, for o fim em mim Não me convidaram, nessa festa pobre, que os homens armaram de convencer Abacacei e vim, toda essa troca, que já me malhava antes de eu nascer Não me confiaram, não me convidaram, não me convidaram, não me convidaram Determinatores, essa batruíza, problemada, é só dizer, sim, Brasil, é só a cara É, 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 é o negócio É, 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 é Mostra a sua cara, quero ver O que é o meu negócio, o nome do meu sócio Confiei em mim, meu sim, mostra o sócio Eu não sei se nada, mas eu não sei se você Qual o seu negócio, o nome do meu sócio Confiei em mim, meu sim, confiei em nós Confiei em mim, confiei em mim Confiei em mim